E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilha o nosso conteúdo, pois você nos ajuda muito, hein? Se possível, deixa um comentário já agora, que é pra esse vídeo, ó, decolar, certo? E aí depois você comenta sobre o assunto do vídeo, que é o comentário que eu vou ler, hein? E aí, mano? Muito bem, atualizações do caso Cíntia Chagas e Lucas Bob. Lucas Bob. Eu virei fã desse cara, sabia? Por quê? Porque eu li as supostas mensagens que o Metrópolis postou, eu digo supostas, porque assim, tem erros de português que o Metrópolis disse que foi da Cíntia Chagas, e eu não acredito que Cíntia erraria no português. No português, mesmo com seus. Muito menos que Cíntia Chagas escreveria PQP. Então, pra mim, tá rolando uma mentirinha aí, entendeu? Sentiu um cheiro de mentirinha. Sentiu um cheiro de sensacionalismo puro. Pessoal que tá acompanhando aqui no canal essa novela, viu que primeiro vazaram prints aí pro Léo Dias de falas, de conversas entre o Lucas Bob e a Cíntia, em relação a fotos, que ela tava machucada, né? Supostas mensagens. Vou colocar supostas para os dois. Aí depois vazou prints do Lucas Bob complementando essas conversas, de cenas de conversas ali de ciúmes que a Cíntia Chagas demonstrava em relação a outras mulheres ali do convívio. Beleza. Novo desenrolar. Cíntia Chagas pediu a prisão do ex-marido Lucas Bob. Mas antes, Alessandro, vamos dar uma olhada aqui nesses prints de ciúmes? Antes da gente começar aqui, mandei aqui pro Alessandro só pra gente... Contextualizar. Contextualizar. Que foi a última... Contextualizar o rolê. Exatamente. Inclusive, envolvendo o nome da Zoe Martinez, né? A Zoe. Zoe que agora é vereadora. Não acredito. Prints revelam crise de ciúmes de Chagas. De Chagas. Prints revela crime de ciúmes de Chagas por causa de Zoe Martinez. Aí todo mundo falou, nossa, a Cíntia é muito ciumenta. Olha o que... Né? Olha essa conversa aqui, cara. Uma das crises de ciúmes sofridas pela influenciadora e professora Cíntia Chagas em relação ao ex-marido, o deputado estadual Lucas Bob, teve como pivora cubana Zoe Martinez. E já fizeram um programa juntas. Já fizeram, se conhecem. Já fizeram. Que acaba de ser eleita vereadora de São Paulo. Prints de conversas. Vamos colocar supostas conversas aqui. Mostram que uma foto em que Bob aparece abraçado com Zoe irritou Cíntia. O deputado postou a foto em seus stories no dia 29 de março de 23. Vamos ver essas conversas, Alessandra? Essas supostas conversas? Tá aqui, ó. Só pra gente ver aqui essa questão dos ciúmes, né? Nossa, tá horrível. Se você não conseguir ler, tem aqui no corpo do... Um pouquinho mais pra cima tá falando. Cíntia apontou que o então namorado... Aí, ó. Nunca abraçava. Cadê ele, cara? Cíntia aponta que o então namorado, abre aspas, nunca abraçava ninguém assim. E repete várias vezes a palavra apaga. Bob, no entanto, decide ignorar e diz que irá seguir com o jantar. É nessa hora que eu virei fã desse cara. Porque eu falei assim, mas esse cara é tudo que os Red Pills pensam que são, mas eles gostariam de ser. Porque a mulher tava assim, supostamente... Supostamente. Ah, Gino, feito doido e ele tava segurando a situação ali, ó. No sossego. No sossego de um malabarista que segura aqui, ó. As bolinhas ali no circo. Tá ligado? Ele tava tranquileba nessa situação. Não, lê o resto aí, cara. Ah, tá. Em seguida, Cíntia manda mensagens, visivelmente, em fúria, por 10 minutos, sem nenhuma resposta de Lucas. Ele também chega... Se supostamente ele recebeu, deveria ter respondido de imediato. Não. Eu acredito que deixar uma mulher ciumenta 10 minutos sem uma resposta... Não o Lucas Bob que eu admiro. Não o Lucas Bob que eu admiro. Não, não esse Lucas Bob. Não esse Lucas Bob. Não o Lucas Bob que eu admiro, ele deixa no vácuo. Não o Lucão, né? É, não o Lucão. O Lucão deixa no vácuo. Ela também chega a fazer algumas ligações sem ser atendida. O deputado pede que a influenciadora se acalme e que ela não, abre aspas, ganharia nada no grito. A discussão depois escalona para ofensas como babaca, FDP, maluca e louca. Nossa senhora. Aqui, nessa hora aqui, eu falei, mano, você tava indo bem, irmão, mas chamar uma mulher de louca é pedir pra dormir no sofá e acordar com uma água quente e não na rola. Meu anjo, meu anjo, vamos lá. Supostamente, vamos usar a palavra supostamente aqui pra essa relação. Ele deveria ter atendido e ter resolvido isso, você não acha? Isso não ia resolver. Ignorar. Isso não ia resolver. Ignorar. Uma pessoa que supostamente está num surto, entendeu? Uma pessoa que supostamente está em surto, tá? Agindo que nem biruta, você... Eu já ensinei isso aqui no Eu Sou Seu Pai e o Kaique é testemunha. Mulher veio agindo que nem biruta, responda com birutice. Nunca responda com lógica. Não se responde lógica com lógica. Birutice se responde com birutice. E quando o seu marido está agindo de birutice? Porque hoje eu cheguei aqui e você estava me cheirando, dizendo que eu estava com cheiro de cigarro. É, porque você chegou aqui com cheiro estranho e depois eu fui ver o cheiro lá fora. Eu cheguei, sentei ali, daí ele encostou perto de mim e ficou me cheirando. Ele falou assim, ah, achei que você estava com cheiro de cigarro. Quando eu fui ver, eu cheiro ela lá fora. Algum nóia deve estar queimando o fio. Aí eu peguei e falei assim, e se eu estiver fumando, qual que é o problema? Sou adulto, apago as minhas contas. É, mas aí não foi o combinado, né? E se eu estiver fumando com outras pessoas? Não foi o combinado. Entendeu? O combinado tem que ser o combinado. Entendeu? Eu também podia chegar aqui e falar, eu tenho várias mulheres, eu sou adulto, eu sou homem. Eu podia não ter te respondido e saído, ido embora. Tenho testosterona, posso ter várias mulheres. Ah, pode. Coitado. É disso que a mulher do... Eu também não gostaria de ser ignorada. É disso que a mulher do jiu-jitsu estava falando. Se você quer resolver um problema com a pessoa, a pessoa não te responde, você liga, a pessoa não te atende, você sabe que ela está online, desculpa. Mas ele estava num jantar. Então sai, apeça licença e sai e atenda. Resolva o problema, homem. Não, ele estava num jantar com outras pessoas. Ótimo, não dá pra... Pede licença e sai. Vai ir no banheiro. E aí, o que está acontecendo? Não, mas ele falou pra ela. Ele falou, ó, eu não consigo te responder agora. Pois estou no jantar, estou com outras pessoas aqui. E ela birutou. E ela falou, essas outras pessoas são mais importantes do que eu? E ele manteve a postura. Então fique com essas outras pessoas. Mas foi mais ou menos isso mesmo que ela falou. E ele falou, tá bom. Tá bom. Por quê? Porque ele é rico, né? Porque um pobre nessa hora... Ó, isso já era 23 e tanto da noite. Um pobre nessa hora, ele pensa assim, puta, mano, eu não posso jogar a carta do tá bom porque eu vou dormir aonde? No terminal? Entendeu? Agora, o Lucão não. O Lucão é rico. Eu vou chegar, o problema vai estar esperando, né? Mais pra frente, o Lucão ainda fala assim, ó, cheguei no hotel, estou só te dando um salve, viu? Cheguei no hotel aqui, pá, não sei o quê. Porque eu falei, carai, mano, o rico é outra coisa. O rico sai de uma discussão dessa e ele vai pra um hotel, tá? Até mais a pampa do que se ele fosse pra casa. O pobre, sobrou o quê pro pobre? Dormir no serviço. Dormir no serviço. Pegar um papelão pra servir de lençol e outro pra servir de cobertor. Dormir no terminal, tá ligado? Rezar. Ou chegar em casa e enfrentar o problema. Ou chegar em casa e enfrentar o problema. O Lucão, não. O Lucão, como é rico, ele falou, ah, então dorme por aí, fica aí com esse não sei o quê. O Lucão falou, beleza. E por isso você e o Kaique admiram o Lucas. Não, eu sou fã do Lucão. Vou fazer campanha pra ele. O pai quer que ele assine a camisa dele. Eu quero ele num podcast, mano. Eu falei, mano. Esse tipo de homem não vai num podcast. Sabe que homem que vai num podcast? O calvo, tá ligado? Calvo triste, vai num podcast, falar que, ah, mulher é isso, mulher é aquilo, eu sou foda. Daqui a pouco tá a mulher chicoteando o cara. Ou então é o outro que fala, não, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí quando você vai ver, o cara não pega ninguém. O Lucão, não, mano. O Lucão... O homem não pega mulher, só pega o GP, quando vai ver, tá beijando feminista. É. Só pega o GP e quando você vai ver, tá beijando feminista. O Lucão, não. O Lucão é o seguinte, se não fosse o Metrópolis, a gente nem ia saber que o Lucão é o Lucão. A gente só ia saber que ele era o Lucas. Mas aqui pra nós ele é o Lucão. Porque esse tipo de homem não vai num podcast ensinar os outros homens. Eles guardam pra si, são egoístas. Eles guardam... Esse tipo de coisa a gente quer anotar, a gente quer assim, ó. Calma aí, irmão. Fala devagar que eu tô anotando. Tá ligado? Esse tipo de homem não. Esse tipo de homem seguro de si... Seguro de si... Esse tipo de homem seguro de si não vai num podcast. Quem vai num podcast é os derrotados que acham que só porque paga a garota de programa é fodão. Tá ligado? E nós não. Nós quer o Lucão de novo lá no... Então, rolou também... Fazer campanha pra ele. Rolou também o vazamento desses prints, mas assim, vocês podem ver que são prints que beneficiam o Lucão. Como você bem falou. Que a Cintia era ciumenta, supostamente ciumenta, possessiva, apaga, apaga. Lucão é de boa, Lucão é de boa. E, né, e ele seria um cara... Lucão controla a situação. E ele seria um cara de boa. É. Essa foi a narrativa que foi jogada... Tem meu voto. ...para a imprensa. Só que acontece o seguinte, eles tinham um acordo de... Confidencialidade. Segredos de justiça. Não, o processo tá em segredo de justiça. Sim, em segredo de justiça. E ele não poderia se manifestar de forma alguma sobre ela. Mas ele não se manifestou. E quem vazou os prints? E quem vazou os prints dela? E quem vazou os prints dele? Tem que ir atrás do Ministério da Justiça lá. O Ministério, não. Tem que ir atrás da Justiça. Porque alguém na Justiça fez merda. Alguém na Justiça fez merda. Alguém na Justiça fez merda. Entenda por que Cintia Chagas pediu a prisão do ex-marido Lucas Bove. A defesa de Cintia Chagas entrou com um pedido de prisão preventiva para o deputado estadual Lucas Bove, ex-marido da influenciadora. Prisão, hein? A providência foi solicitada pelo descumprimento de medidas cautelares impostas no processo em que ele é acusado de agredir a ex-mulher. Em ação de violência doméstica, a informação foi confirmada pelo Metrópolis. Aí eles dizem aqui, ó. A profissional ainda solicitou a abertura de um inquérito policial por crime de desobediência relacionada a uma medida protetiva concedida para a influenciadora na última semana. E aí explico aqui pra vocês, ó. Por determinação judicial, o deputado não poderia ter se manifestado direta ou indiretamente sobre o assunto nas redes sociais. O que, segundo a advogada, foi descumprido. Mas o Lucão, ele... Eu não vi ele falando diretamente sobre esse assunto. Eu vi a Cintia falando. Mas ele não. Na semana passada, Lucas Bove, Lucas comentou sobre o caso na tribuna da Lespe e nas redes sociais. Jamais encostaria a mão para agredir uma mulher. e a verdade será restabelecida. Foram as suas declarações. Qual foi a declaração dele? Jamais encostaria a mão para agredir uma mulher e a verdade será restabelecida. Ou seja, ele não citou o nome dela, ele não citou o processo, ele só citou uma coisa que ele jamais faria. Por exemplo, ele podia chegar e dizer assim, ó, gente, eu jamais chutaria um cachorro. É uma coisa que ele está dizendo. Gente, eu jamais faria isso. Gente, eu jamais deixaria de ajudar uma senhorinha a atravessar a rua. é uma coisa que ele está dizendo que jamais deixaria de fazer. A não ser que provem que esses prints foi ele que botou para jogo, ele continua com o seu segredo de justiça intacto. Da mesma forma que os primeiros prints, né? Os primeiros disseram que foi ela, falou, pão, calma aí, irmão. Você tem que provar que foi ela para dizer que foi ela. Tanto que eles dizem aqui, ó, Lucas vem desde 10 de outubro descumprindo medida protetiva de urgência de não mencionar fatos do processo, de não dar entrevistas, de não falar sobre a vida pregressa do casal, direta ou indiretamente. Todos esses fatos foram relatados nos autos e estão sendo submetidos ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Mas prisão... Por isso, xadrez para o Lucas Bove. Mas eu acho que a prisão nesse caso não é pelo... Prisão acho que é quando ele... Ela não tem lá as medidas cautelares, os caras quatro, quando você... É, ele não pode se aproximar dela. Tipo assim, você não pode se aproximar dela, essas coisas, certo? Sim. Mas aí como... Será que ele pisou na bola nisso? Então, o advogado dele diz o seguinte... Isso eu sei que leva à prisão. O advogado dele diz o seguinte, o advogado que defende o Lucas, considerou o pedido de prisão absolutamente incabível e afirmou que o deputado estadual não infringiu nenhuma medida protetiva. Meu anjo, agora vai ser cada um provar ali que não vazou, que não falou e que não infringiu. Que pena, né? E ele disse, como qualquer figura pública, ele só se manifestou dentro da liberdade de expressão e que a verdade aparecerá. Ele respeita a decisão da justiça e que por isso não poderia se manifestar em detalhes. O que o deputado aguarda é que a justiça também decida que a influenciadora fique proibida de se manifestar sob o caso. Esse é um excelente discurso de advogado. Pois é, meu anjo. Pois é. Essa é uma excelente nota de advogado. Quem está com a verdade? Cíntia Chagas, o Lucas Bob. Eu não sei, eu só sei que cada hora essa história aí... A pergunta que não quer calar é quem é o informante do Metrópolis? Porque é o Metrópolis que está trazendo essas coisas. O Metrópolis que traz esses vasos também. Quem é o informante do Metrópolis que tira um monte de print e do nada aparece na mão de alguém do Metrópolis? Exatamente. Ele é um cara bem informado. Mas o Metrópolis tem um boi. Eles podem dizer assim, é o sigilo da fonte, irmão. Sigilo da fonte. Não preciso dizer quem é. Eu fiz uma parceria junto com o Daniel Alvarenga para poder, para te trazer uma oportunidade de fazer uma renda extra, tá ligado? Trampando, trabalhando. Não é nada caindo do céu, não. Entendeu? Como que funciona? Você vai fazer o que a gente já faz aqui, irmão. Trabalhar com internet. Não só aprender a fazer isso que a gente faz aqui, olhar para uma câmera e começar a falar, certo? Mas também, hoje em dia, você tem outras formas de trabalhar pela internet. Não aparecendo, né? Você está com vergonha de aparecer, mas você tem outras formas. Como eu disse, é fazendo uma renda extra, irmão. Então, não espere de mim te vender alguma coisa que vai te deixar milionário, rico e tal. Ganhar de 5 a 50 mil reais? Você gostaria? Não. Do Alessandro, vocês nunca vão ouvir esse tipo de coisa, certo? Pensa você que é CLT aí, irmão. Hoje em dia, tu gastas uma hora e meia para ir, tu é uma hora e meia para voltar do trampo. Pega esse momento aí para você poder aprender a fazer uma coisa nova, entendeu? E poder fazer uma renda extra trabalhando, porque a gente aqui, quando trabalha na internet, a gente corre atrás de dólar. A gente não corre atrás de real. Então, você aí, hoje em dia, trabalha, faz uma, duas, três horas para tirar 100 conto, a gente vai, trabalha um pouco mais para trabalhar atrás de 100 dólares, entendeu? E você que trabalha para si mesmo, você que presta serviço, você aí que é vendedor, vende o seu produto, não seria muito mais fácil você poder prestar serviço ou vender para quem é seu fã? O Alberto Cuoco disse que vai pagar o jantar para nós. É nosso fã. Está entendendo o que eu estou falando? Num restaurante chique. Isso mesmo? Ele falou, não vou te levar em bimboca não, restaurante chique. E eu falei, demorou. Para comer, estamos juntos. Para comer. Primeiro comentário, descrição do vídeo, você vai clicar, você vai ser direcionado ao WhatsApp, um grupo de WhatsApp, onde você vai fazer uma aula grátis. Não tira a sua carteira do bolso ainda. Fez a aula grátis, falou, pô negão, da hora, gostei, vou investir. Quanto é? Barato. Por quê? Porque essa foi uma exigência minha. Quando o Daniel me chamou para essa parceria, eu disse, fui bem claro com ele, falei, ó, o meu inscrito é pobre e os poucos ricos que me seguem cumprimentam assim, ó. Eles não abrem a mão nem para secar o suor. Eles secam o suor assim, ó. Entendeu? Parece que eles vão brigar a qualquer momento. Então, faz um precinho da hora que não vai doer no bolso de ninguém. Entendeu? E foi assim que eu combinei com ele. Ele falou, tá bom, negão. Chorou? Chorou? Mas eu falei, não, é que senão não dá. Não dá. Tem que ser no precinho da hora que eu sei que não vai quebrar as pernas da pessoa. Fechou, pessoal? Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Tchau, desce. Obrigado.